O presidente Jair Bolsonaro já embarcou para a Índia. Ele é um dos convidados de honra nas comemorações do Dia da República por lá. Bolsonaro deve se encontrar com o primeiro-ministro do país, com o presidente e com empresários. A Índia é apenas o quarto parceiro comercial do Brasil na Ásia, o que significa que aumentar os negócios entre os dois países é um dos objetivos dessa visita. Ampliar a cooperação em áreas como ciência, cultura e turismo também está nos planos. São mais de 60 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Índia, mas um mercado ainda a ser explorado. Para o Itamaraty, as relações entre os dois países são boas, mas o que o Brasil exporta ainda é limitado. O desafio é diversificar os produtos, principalmente na área de bioenergia. A Índia agora está iniciando um processo de mistura de etanol nos combustíveis. Com esse processo, vai ter que aumentar a produção. Então existe uma área de cooperação muito grande, também em novas tecnologias, como o etanol de segunda geração, que o Brasil já produz comercialmente. Outro destaque são os acordos de cooperação econômica, que podem ser importantes na criação de laços mais robustos com os indianos. A Índia tem um mercado muito grande, com mais de um bilhão de pessoas. É um país que vem crescendo tecnologicamente de forma de absurda nos últimos 15, 20 anos. E para o Brasil é uma grande oportunidade de alavancar e criar um marco nas relações comerciais. Brasil e Índia também são parceiros em outros organismos internacionais, como o BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e o G20, que reúne as principais potências econômicas mundiais. A Índia também foi um dos maiores investidores no PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, com aplicação de aproximadamente 7 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura. Durante essa viagem, devem ser assinados acordos de cooperação nas áreas de facilitação de vistos e investimentos, segurança cibernética, previdência social, saúde e bioenergia. Todos já em fase final de negociação.